Mas o lance da prisão, ela escala quando você vai sempre preso, você acha que foi por quê? Por causa de algum posicionamento? Porque teve uma época, eu lembro que era uma coisa direta. Porque eu desafiei muito o padrão da época, né? Então, é que o Laudo lá do juiz disse que eu era um mal social, né? Então, assim, ele assinou uma espécie de mandado que deixava qualquer poder público livre, sem precisar de mandado de busca e apreensão, para poder me prender. Por isso que eu era preso toda hora. E eu comecei a ser preso desde 86. Tipo uma má influência. 86, cara, eu já vinha, as pessoas vinha, pô, eu vinha, tipo, eu tinha gravado canos silenciosos, homens fadas, etc. Então, eu já estava com ódio daquela coisa de repressão que eu sentia. A gente levava blitz toda hora, né? A gente tinha que ficar o tempo todo na maior paranoia, etc. E era uma situação muito opressora, assim, você viver naquele período. Principalmente para ser um roqueiro. O roqueiro no Brasil era uma coisa que você, ainda mais tendo sucesso, porque eu sempre fui roqueiro underground. Agora, você tem um sucesso e tem um sucesso em carregar a indústria fotográfica nas costas. Cara, ninguém gostava daquilo, né? Então, ficava, você ficava muito exposto a ódios, assim, incontroláveis, né? Então, foi isso. Então, você, roqueiro. E, pô, eu também não fazia indirrogado, né? Eu, Cazuza, essas pessoas, assim, faziam questão de ser absolutamente escrachados, né? O Cazuza mijava no prato, né? No real, a história, no diagonal. Então, era uma coisa, assim, eu acabei mijando na cabeça de uma camareira. Imagina, se fosse hoje, eu estava preso, né? Já me peguei, Cazuza, eu te mijei na cabeça. Por quê? Ah, porque eu estava maluco. Ah, eu tinha um outro que, pô, uma outra vez, né? Era Ronaldo, os Ronaldos. O Luiz Augusto, o Guto Morreu, o querido amigo, também estava doidão, não sei o quê. A gente estava em Araraquara, Monte Claro, sei lá, uma coisa assim. Ele meticuloso, louco e meticuloso ao mesmo tempo. Eu estava subindo, eu olhei para o cara lá em cima, estava ele lá, fazendo sinal, e tinha um Opala, um Opala que já era antigo na época. E o cara, fazendo manobra, vem para cá. E o cara, por que você quer? Ele falou assim, pô, eu estava no oitavo andar, gritando, do hotel, e o cara, um Opala lá. E o cara, ele conseguiu que o Opala desse a ré, falou assim, por favor. Aí, quando deu a ré, ele pegou um extintor, ele estava mirando a capota para jogar o extintor lá de cima. Caramba! E foi o que aconteceu. Quando eu estava subindo, caiu o extintor, bem, quebreu o caravão da porta, não sei o quê. Então, as coisas, a gente primava para vestir o personagem daquele roqueiro que a gente tinha na cabeça. Falei, agora vamos fazer muita loucura, né? Então, é o que eu falava para o Cazuza. Falei, Cazuza, nós somos garotos doces, nós somos garotos bem educados, burguesinhos, etc. A gente veste um personagem de terror aqui, porque a gente acha isso tudo muito pitoresco, né? E era isso mesmo, né? A gente, assim, o Cazuza era uma pessoa muito bem educada, não sei o quê, mas fazia coisas horrorosas. Eu também fazia coisas horrorosas. Indizíveis, entendeu? O Cazuza era filho de um dono de gravadora? Do João Araújo para a Lucien Araújo. Muito bem educado, querido, todos nós, todos bons rapazes, assim. Uns faziam muito mais loucuras do que outros, né? Outros eram mais bem comportados. A gente era o ápice, assim, porta estandarte da loucura, né? Outros eram mais loucuras do que outros, né? Outros são mais loucuras do que outros, né? Outros são mais loucura, né? Outros são mais loucuras do que outros, né? Obrigado.